Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu estou aqui no local de prova do DETRAN, de Guarulhos, tá bom? Pra mostrar aí pra vocês todo esse percurso e tomara que possa ajudar vocês aí de alguma forma, tá bom? Vai uma dica aí pra você que for aqui da região de Guarulhos, né? Venha nesse local que eu vou deixar o endereço aqui embaixo, pra vocês conhecerem o local da prova, pra quando vocês chegarem aqui no dia não ficarem nervosos, né? E é legal que vocês conheçam o local da prova. Façam a baliza, enfim. E agora, vamos lá pra dentro do carro, que a gente vai iniciar esse percurso da prova. Bom galera, agora a gente vai iniciar aqui o percurso do exame prático do DETRAN aqui em Guarulhos. E aqui nós estamos no local de partida, porque os carros vão estar tudo enfileirado aqui, né? E é basicamente isso, tudo que vocês vão ver aqui é como se fosse no dia da prova. Aí que interessante, seta durante todo o momento que você estiver virando, gente, isso é muito importante. Saiu, vocês já dão seta pra direita e nunca se esqueçam, ó, parada obrigatória. Aqui já começou, parada obrigatória. Olha lá em cima se não vem ninguém e pode sair. E aqui vocês precisam estabilizar o carro, parar o carro totalmente, viu? Tem muita gente que reprova porque não para. E agora, virando a direita, já começa aqui a situação de baliza, viu? Aí galera, pra vocês terem uma visão aqui de fora, ó, de como funciona a baliza, nunca se esqueça, gente. Seta é o que mais reprova também, viu? A seta, ela precisa estar acionada com antecedência desde o momento que você virou ali, ó. Já deu seta e vem se aproximando dos cones, né, que estarão aqui, ó, pra vocês fazerem a baliza com mais facilidade. Olha aí, ó, ela pega como referência aqui o retrovisor, pra aproximar do cone, seta acionada durante todo o momento. Olha lá que legal, já fica bem rente, né, pra ela conseguir achar o ponto que vocês que estão treinando aí, né, fazendo a escola, já sabe. Ela encontrou o ponto lá embaixo, seta acionada durante todo o momento. Ela vai virar todo o volante pro lado direito, pra encontrar, ó, esse ponto aqui, ó, bem no cantinho esquerdo do vidro. Vocês vão ver aqui, ó. É muito comum que durante o momento que a pessoa estiver virando o volante, né, a seta vai desarmar. Então, por isso que vocês precisam tomar cuidado, gente. Armar a seta durante todo o momento, viu? Agora ela vai encontrar o ponto do carro. Assim que ela encontrar, já vai virar todo o volante pro lado esquerdo, pra fazer aqui a manobra de ré. E a seta, ó, desarmou, ela arma de novo. E o carro, ele vai entrar praticamente direto, viu? Vamos ver aqui, ó. Essa é a bariza de três pontos, né? Vocês podem ver, ó, que o carro já vai entrando ali, ó, certinho. Bem legal, entrou de primeira. Vocês podem ver que o carro entrou de primeira. Acertou o volante. Puxou o freio de mão. Aí ela vai tirar agora a seta. E finalizou. Puxou o freio de mão, colocou no ponto morto. Desativou a seta. É isso aí. Aí agora, você pode sair. Tá bom? E a gente vai fazer o teste da rampa. E vamos lá. Vocês estão vendo? Seta acionada. Vira todo o volante. E vai iniciar o processo de saída. Algumas pessoas ensinam isso na autoescola. Outras não, né? Mas um ponto de referência aí, pra você não fazer uma curva muito aberta, pra sair. Até porque vai ter outros carros aqui no dia, né? É você encontrar, ó, nesse cone que vai estar aqui. Você deixar ele no meio do vidro. Lembrando que a seta, ela vai estar acionada durante todo o momento. Deixou no meio do vidro, gente. A seta continua acionada, porque nessa hora ela vai desarmar, né? Ela vira todo o volante pra cá. E vocês vão ver que vai sair certinho o carro. E até é uma questão de segurança, né? Porque nesse momento ela vai poder olhar pra ver se tá vindo outro carro. E não causar nenhum acidente, né? Isso daí é bem legal. Olha lá, o carro sai certinho. Nesse momento ela já acerta e vai embora. Bom, saindo da baliza, a seta tá acionada, né? Aí agora o examinador vai pedir pra você fazer a primeira parada. Gabriela, pode parar naquela casa amarela, tá bom? Nesse momento ela já deu a seta, com antecedência, certo? Vocês vão fazer a primeira parada aqui, ó. Rente ao meio fio, né? Com aquela distância adequada. Tomem cuidado pra não raspar a roda na guia, porque isso daí é muito sério. Tá bom? E ela vai fazer a paradinha aqui, ó. Aí o examinador provavelmente vai dar aquela olhada certinho. Gabriela, quando você estiver preparada, pode sair. Seta acionada. Muita atenção, gente, que pode ter outros carros passando. Então, olhem no retrovisor. E vamos lá. No dia da prova é bem comum, gente, que bate aquele nervosismo. Então, gente, controlem isso, porque é muito importante, viu? Vocês conseguirem controlar as reações do corpo de vocês, porque bate uma tremedeira. Nesse momento ela dá até uma descansadinha aqui, ó, no ponto morto. Só pra verificar lá. Tá bom? Não tem problema. Seta acionada. Agora vocês vão fazer o processo de encontrar o ponto, né? Algumas pessoas utilizam aí também o freio de mão. Mas faça aí conforme vocês aprenderam na autoescola, né? Esse carro, ele não tá muito bom, né? Pra você controlar ali na meia embreagem. Então, tem que tá craque, hein? Isso aí. Mantenha uma aceleração boa. Certinho. Gente, virando aqui, ó, vocês já vão passar pra segunda marcha. Tá bom? Nunca se esqueçam da seta, já com antecedência, segunda marcha. Vocês vão descer sem o pé na embreagem, tá bom? Tira o pé na embreagem. Vai descer só no freio. Na segunda marcha aqui, ó. Precisa descer. É obrigatório você descer com o carro engrenado na segunda marcha. Certo? E é isso aí, ó. Chegou aqui, gente. Vocês já podem, por dentro aí, tá agradecendo a Deus. Porque, provavelmente, vocês já vão ter passado na prova se vocês não cometeu nenhum erro, né? De seta. Enfim. Pode parar, Gabriela, naquela lixeira ali, ó. Seta. Que legal. Ela já veio encostando com antecedência, né? Porque ela vai conseguir alinhando o carro certinho. Na onde o examinador pedir pra ela parar. Isso aí, ó. Seta acionada, ponto morto. Dessa forma, o examinador vai sair do carro. Vai estar com aquela ficha, né? De anotações. E é isso aí, galera. Provavelmente, chegando nessa região aqui, vocês já estarão aprovados. Tá bom? E é isso aí. Tchau.